Olá você que está acompanhando o repórter, fala sério, alô dona de casa, Espaço Car, olha aí, é rapaz, aqui é um centro, pode dizer, de atendimento, carros da marca Fiat, Vox, Ford, aí também a GM, repórter, fala sério, aqui nesse momento, Espaço Car fica aqui no bairro da Lagoinha, indo para Jacobinha 3, uma das avenidas mais bem movimentadas, você vai encontrar essa oficina, onde você vai encontrar também um espaço, qual você pode trazer o seu carro, para dar aqui uma geral, na parte elétrica, hidráulica e também geral, Então pode trazer, seu carro que seja Ford, Vox, enfim, GM, dá uma passadinha aqui, que fica aqui pegando o trecho, para onde vai para Jacobinha 3, onde vai também para mineração, que é a Panamérica, e aí você vê do lado, a oficina Espaço Car, aonde você pode trazer seu carro, para dar aí uma geral, tá certo? Repórter, fala sério, a TV fala sério, Rádio Jacobinha, FM, você que está aí conectado, junto com a gente, na programação, sim, com certeza, tem, a mecânico, é, especializado sim, na parte hidráulica, elétrica também, ok? Bom, ainda aqui no Espaço Car, a gente vai chegar aqui, até aqui a recepção, né, a gente vai chegar aqui até a recepção, pedir para o pessoal aqui, nesse momento, Deano, repórter, fala sério, olha aqui, e além de ter um atendimento na parte elétrica, com os mecânicos, né, hidráulica, enfim, geral, é, Tarsísio também, que ele tem peças, para o seu carro, né, e se não encontrar aquele palco, ele chega no outro dia, Bom, a gente tem o telefone aqui, da empresa, de Tarsísio, que é o 74-981-13-0255, tá bom? Você que está aí acompanhando, repórter, fala sério, aqui, claro, você vai encontrar também aqui, uma pessoa para atender na recepção, que ela está lá, lá para dentro, e, esse é o Espaço Car, fica aqui, indo para o bairro Jacobinha 3, depois do Posto Bom, retornem nos estúdios.